Nesse vídeo a gente vai tá fazendo a estratégia mais forte do combate Que é pra conseguir um monte de Power Cub jogando tranquilo Sério, é uma das estratégias mais quebradas do jogo Que consiste em utilizar o Barry curando os aliados pra conseguir dropar os Power Cubs E farmar um monte de Power Cub E vocês vão ver lá no final a quantidade de Power Cub que a gente conseguiu em uma partida O Cass parecia um monstro vindo pra cima dos caras Meu mano, o Cass só vencia na área praticamente Mas se é isso, vambora porque esse vídeo tá muito massa E dá pra vocês testarem essa estratégia também Vambora Vamos lá porque a gente vai tá pegando o Cass Um monte de Power Cub nessa estratégia assim, vambora Eu tô aqui com o Cass e o Nescal pra me ajudar nessa estratégia Vambora Bom, a estratégia é bem simples Basicamente a gente vai ficar no gás, né, tomando dano Vocês não podem morrer, lembra-se disso E eu vou ficar curando aqui, velho Curando a gente aqui de boa, tá ligado Vamos ver aqui um área que não tem mais ninguém aqui mais no cantinho Que é mais de boa E aí o Cass vai tá com o acessório, né, mano Pra poder ficar recarregando mais ataques, né, Cass? Tá caindo, beleza? A gente tem nem gás ainda Nossa, era pra ter esperado um pouquinho, né, mas beleza Aqui, ó, já vou curando vocês já Só cuidar pra não morrer aí Então uma dano é o suficiente só pra... Você pode dar aquela curada Toda vez que eu taco ult, eu pego o Power Cub, mano Esse é muito forte, ó, já peguei Já tô quase pegando a ult de novo, mano Ficando gás, velho Ó, já peguei a ult de novo Nossa, mano, esse aqui é muito forte, velho Olha isso, já tô quase pegando minha ult Peguei minha ult de novo Mais um Power Cub, beleza E a gente vai curando, pô Os acessórios aqui e vai tacando tudo, pô Olha só, mano Mano, olha três Power Cub já E quanto mais Power Cub a gente pega, fica no gás, fica no gás Tá com o acessório aqui, velho Bem de boa, beleza Tô curando E, mano, é muito bom, velho Que eu pego a cura Olha isso, já tá os caras já tão... Já tá a gente com outros caras já, pô Tem que tomar cuidado Meu Deus, os caras tão 14, pô Meu Deus, cuidado Beleza, tô curando, tô curando Meu Deus, meu Deus Meu Deus, os caras tão aqui, velho Nossa, pô, do nada Mas vocês entenderam o conceito, né, mano A gente conseguiu um quanto? Oito, não foi? Vamos tentar pegar no começo Porque aí acelera mais ainda o processo Mas vocês entenderam a ideia, né Aí, vambora, vambora Ó, pelo que eu vi Talvez esses inimigos também façam essa estratégia, hein, velho Mas tudo bem Nossa, não tem que fazer escuro, não Aqui a gente tem que, né Ser o que mais cura, basicamente Vamos tentar ficar mais na borda Que canto é meio ruim Aí tu taca o negócio Quando o gás estiver chegando, Cassie Aí tu taca o acessório, pelo menos Aí já fica mais de boinha Vamos esperar bem tranquilo, beleza Já tacou aqui, já Vai recuperando aqui A vida de vocês, bem tranquilinho Pelo fato de ter pego o powercub Então, cuidado aí, Cassie Cuidado aí, posto, morrer Ó, já vou tacando a ult já Já peguei um powercub já Bem tranquilinho, beleza Eu vou tacando a ult Nossa, mano, muito forte isso Você tá louco, velho Esse... Mano, tenta tacar teu negócio Mais longe ali Beleza, já pegamos mais um aqui já Vai tacando Safe, vou curando Vou curando vocês, tá Cuidado, Cassie, não morre Meu Deus Não morre, não morre Beleza Tamo com quatro já Beleza E cada vez que a gente pega mais, mano Mais a gente consegue, velho Tamo com seis já Tranquilo, mano Que estratégia assim, mano Sério Desnecessária, por mais Essa é a graça, né Ficar com o powercub infinito Se os caras sabiam, pô Que a rapaziada fazia um negócio desse, né Pô Então, ficou curando vocês, pá Tamo com sete já Os caras tão aqui Cuidado, vou curar vocês Vem de boa Bom, que mesmo vocês tão mandando contra os caras também Eu também curto, tá ligado Também sou um cura do caramba Então é muito massa, pô Tô curando vocês aí, massa Taquei peixar Nossa, nós só morreram, caramba Eu tenho dois ali, né Beleza, beleza Vamos continuando aqui Estamos com dez, pô Estamos com mais que os caras já, pô Olha isso Meu Deus, meu Deus Taca aqui, taca aqui, beleza Nossa, meu último não saiu, velho Caramba Ô, os caras com vinte Os caras também fazem essa estratégia Olha quantos caras tão mandando vinte, mano Tá doido, velho Bom, aí deu pra ver a ideia É, vamos aproveitar esse tempo aqui pra pegar essas caixas, né, mano Ó, tem mais algumas ali em cima Pega essa daqui Beleza Quanto mais powercups, mais a gente adianta o processo Beleza Será que tem mais aqui embaixo? Tiver, tá bom É, não tem, então tá bom Pra ver se tem alguns caras ali Não, tá Tudo dá pra gente fazer Com três já, já fica ótimo, mano Olha aí, já começou a nascer já Boa, que isso Olha só Mano, daninho aí Legal Tô atacando tudo, cuidado aí Cuidado aí Beleza, já peguei o ult Beleza, nice Tamo Nice, ok, ok Interessante, interessante, ok O negócio é atacar minha ult Quando vocês estiverem sem vida, tá ligado? Porque quanto mais eu curo Mais vida vocês ganham Mais eu carrego da minha ult, né Essa é a ideia Beleza, beleza Tamo com bastante já Eita, calma Beleza, nice Oito, oito já, filho Muito bom, muito bom Tô atacando mais Beleza Espera, vocês tomarem um dano mais Cuidado aí, Kess Cuidado aí, cara Eu gosto de brincar com o perigo Olha só, tô com dez já, filho Deu uma pega, mano Ô, na moral Que que é isso, cara Onze Cuidado, cuidado, Kess Cuidado Onze, doze Tá, massa Vai tomando dano Vai tomando dano Vou atacar mais um aqui Treze Mano, que isso Mano, do nada A gente vai me botar lá Volado Vai tomando dano aí, Kess Vai tomando dano aí, Kess Beleza, vou atacar ult agora Ultzinha Quatorze, nice Já tá de hiper, cara Boa Mano, tô de pechar já Muito tempo, não tem nem ideia, pô Cuidado, cuidado Beleza, quinze Ok, ok Tô tomando dano Tô tomando dano Os caras vão fazer o que Não, então, mano Olha isso, cara Estamos com quinze já Cuidado aí, Kess Cuidado aí Já toquei ult Precisamos com dezesseis Boa E vocês tomando dano, mano Eu vou curando vocês, velho Isso é muito forte, velho Você tá louco Meu Deus, cara O Kess Morreu ainda Meu Deus, vocês morreram aqui Calma, calma, calma Vai dar nada, vai dar nada Vai dar nada Toma, toma Relaxa que tá com o pai Relaxa que tá com o pai Nossa, mano Aí é complicado, mano É porque eles estão com dois suportes, tá ligado Aí fica muito Nossa, olha o pouco Nossa, o coach é muito ligado, velho A bala, velho Você tá louco Os caras com dois suportes conseguem muito mais rápido, velho Mas é aí, velho Vinte bodycubs, velho Meu amigo Bagulho sincero, pô Ok, vambora Tá, eles também estão fazendo a estratégia Aparente e bait Mas aqui o bagulho é O máximo tentar ficar no máximo de tempo Dentro do gás E eu também utilizar a super de forma inteligente Que aí, quanto mais eu curro vocês Mais a gente consegue a minha própria ult, mano Então esse é o esquema Aí que é, se tu tenta tacar, tipo Teu assessor um pouco mais longe Pra eu aproveitar mais dele ainda Pra ele não morrer Eita, calma aí, né Ah, beleza Bom que o cara já nasceu aqui Vou ficar dentro do negócio do Kess aqui Cuidado Já vou pegar minha primeira ult aqui Ficar todo mundo aqui bem tranquilinho Uau Agora tá ficando bonito Agora tá funcionando Vambora Toma dano aí Toma dano, beleza Ok, agora tá indo Agora tá indo Vambora, vambora Já peguei a ult de novo Bagulho é ex, pô Eu taco vocês Se vocês tiverem pouca vida Pouca vida, beleza Ah, nice, nice, nice Ataca, ataca, ataca Toma dano aí, Kess Beleza, tá aqui a ult de novo Ok, boa Toma mais dano aí Com o 8 já, filho Toma Mais um 4kub Toma dano aí Toma dano Uma daninha, ó Beleza Aqui a ult, nice Com mais Ótimo Toma com 10 já Vai atacar a ult aqui em vocês já Cuidado aí Pra não morrer Ah, não Pra curar vocês Nossa, mano Mano Que isso Do nada Porque o jogo acabou muito rápido, pô Mas a gente conseguiu 12 É alguma coisa, mano Tá muito rápido, velho Que isso Ok, duas aqui Bem tranquilinho Vamos ver se temos mais aqui Para nós outros Que é para a gente bem de Deus Esse tema tá limpo Não tem nada Então vamos ficar aqui embaixo mesmo Pra fazer aquele estratégico Se tivesse um tanque, mano Seria perfeito, velho Porque aí o dano é muito mais alto, velho Então já começou já Mais, entrou no gás Toma daninho aí já Já vou curando já Sério Eu tô quase de ult já Os caras brigando Que são umas horas aqui E a gente farmando, pô A gente farmando, pô Já peguei duas super seguidas aqui Muito bom Tentei continuar o máximo de tempo possível O bagulho é vocês ficarem mais Tentei usar os acessórios aí Use ele longe Use ele longe Pra eu conseguir usar mais dele Mais tempo A gente farmando aqui Vai pegando um monte de coisa, velho Sério Caramba, mano Deixa eu morrer não, velho Não, não, fica aí, pô Cuidado, cuidado, paizão Calma aí Aí o cara já quer animar, né, pô A gente tá com 8, 9 Ah, calma que a gente tá ficando um pouquinho Ah, beleza Mais Vai tomando, vai batendo Vai tomando Tem 3 caras, estamos com 10 já Muito bom Deixa eu ficar aqui dentro também Pra curar vocês Bem tranquilo Mano, já tô quase de ult de novo, mano Sério Nossa, agora eu tô pegando ult toda hora agora Caramba, cada ataque eu pego minha ult praticamente agora Meu Deus, mano Tô pegando muito ult Caraca, mano Quanto mais a gente tem para o campo Mais eu pego ult, velho Sério, tô pegando ult Uma lapada quase Para a vida, para a vida Levantando, levantando Vai levantando, vai levantando Vai levantando, vai levantando Vai levantando, vai levantando Nossa, velho Olha como, mano Eita, eita, eita Nossa, quase que nesse que eu morri, velho Meu Deus do céu, mano Tô com 15 já, boa Ok Tá, tá indo, tá indo Vambora Toma dano, toma dano Vai tomando, vai que eu tô curando Vai que eu tô curando Beleza, calma, calma Que eu tenho tudo aqui Tamo com 17 já, filho Meu amigo Toma dano, toma dano Eita, pega Cuidado aí, pô Cuidado aí A 8-bit ele tem esse negócio de psiquinha muito forte Tô curando tudo Beleza, beleza Nossa, tamo com 20 já, filho Meu Deus Pega 21, mano Que gameplay chata, velho Mas o cara Destrói, velho Mano, quando dá de powercub, bicho A cura que eu tive 21 powercubs Sem fazer nada Que isso, velho 21, mano E vamos lá, já tem uma caixinha aqui pra nós outros Nossa Já tem uma aqui em cima, mano Muito bom, velho Vai começar com, mano Quanto mais powercubs a gente tiver aqui no começo, velho Mais o bagulho escala de um jeito absurdo, mano Ok Aparentemente não tem mais nada Tem um corvinho ali no canto Talvez ele queira vir pra cá Nossa, a gente tem 4, velho 6 os caras já tem, velho Calma, relaxa, relaxa Tá, os caras tão vindo pra cá, velho Tô vindo pra cá Relaxa, relaxa Aqui, aqui, aqui a gente trabalha Aqui é trabalho Calmou, calmou Curando Nossa, vai tá todo mundo aqui, velho Ok, cuidado, velho Tô trabalhando Vai tomando dano aí E vai passando, vai passando Beleza, já peguei minha ult já Cês pegam aí Tamo indo, tamo indo Cuidado pra não morrer Vou tacar ult aqui Nossa Beleza, beleza Tô curando aqui Foi porque eu tava esperando na escala Entrar no ângulo Pra eu curar vocês dois Pra eu ter mais ainda do negócio Tô com 7 já Nasce aí, tranquilinho Tranquilo Eu já tô curando 7k, velho Independente, mano O bagulho é eu tá com mais, mano Porque se eu tiver com mais aí Eu curo mais ainda Olha, já tô curando Nossa, tô pegando muito minha ult já, velho Caramba, 11, beleza Tá, tamo Talvez a gente já tenha passado desse, pá, velho Talvez Talvez Não sei Vou ficar no gás também Pra tomar mais dano também Aqui é ult já Nossa, eu tô quase pegando a ult de novo Nossa, boa Boa Eu falei tanto de vocês Olha o Nescao com 11, velho Beleza, beleza Nossa, mas ia morrer aí é ruim, né, mano Tá de boa que eu deixei vocês fortezinhos Nossa O Ângelo com 13 Oxi, tem um macaco aqui, pô Macaco Ô, vou ficar atrás de vocês só curando, velho Tô curando, só curando, só curando, pô Beleza, beleza Tô curando Mano Que isso, cara Só na cura, pô O cara vai querer atrear em mim Meu Deus Nossa Tomou só um, só, mano Acabou de aí, Kess Boa Nossa, fui quase Vai, Kess Vai, Kess Vai, Kess Pô, Kess Meu Deus A Lili, a Lili Meu Deus, meu Deus Boa, Kess Boa, Kess Meu Deus, que isso, né Só tem um macaco, só tem um macaco Toma É isso O Kess não morre, velho Que isso Mano, o Kess não morre, pô O Kess tomou tudo Não morreu, pô Esse é o bagulho Agora com o Frank O negócio vai ficar mais sincero Mano, se eu não tivesse morrido O bagulho ia ter sido absurdo, velho Tão começando a pegar Tá bom, vamos pegar as três caixinhas aqui, ó Três, beleza Vamos ficar aqui nessa parte Opa, quatro Nice, moleque Nossa, mano Tá boa, boa, quatro Tá, vamos subir, vamos subir Os caras aqui em cima, beleza Vamos ficar aqui bem tranquilinho O problema é que esse negócio aqui Ele revela pra caramba, mano A posição do cara Dá um daninho aqui Já vou curando, já Nossa, muito bom, mano Vou usar o acessório também Vou tacar tudo Nossa, muito bom Nossa, mas agora vai dar muito bom Agora vai ser sincero, filho A gameplay Toma dano aí Toma dano Beleza Nossa, o dano tá Calma, relaxa, relaxa Tá comigo, tá comigo Relaxa, tá comigo, paizão Nossa, mano Ô, a gente vai ficar com muito porcambio nessa Meu amigo Essa aqui a gente vai ficar, viu Eu só vou tacar minha ult Quando vocês estiverem com pouca vida, mano Fica no gás Fica o máximo de gás que vocês conseguiram No tempo do gás Tá Aqui é ult já Nossa, mano Tão pra caramba, pô, já Tão bastante, pô Fica de boa aí Nossa, quanto porcambio Acessório, acessório Beleza, tamo curando, tamo curando Tá, tá, nice Tá meio apatado, mas tá dando bom, pô Ah, vou curar o Nescau Mano, não vou deixar o Nescau Tá pega, velho Quanta cura Ô, o Kess matou o cara aqui Tamo com 14 já, nice Pô, dá pra continuar ficando no gás, hein Tomando danozinho Humilde Vou pegar mais ainda Tá, ou vocês podem tomar dano dos caras também, né Quem serve Tá, relaxa, beleza Boa, boa Toma, toma aí vocês, beleza Calma, calma, calma Mano, calma, velho Meu Deus, cara Meu Deus Deixa o cara, mano, velho Ô, pera aí Os caras me mataram do coração Ó o Kess, velho Meu Deus do céu, mano Na moral, não tem cura suficiente, velho Ô, os assessor aí, Nescau Os assessor Pra poder conseguir atacar mais, velho Beleza, beleza Agora sim, beleza Tá dando bom Tá dando bom 17 já, filho Toma O cara aqui escondidinho, mano Meu Deus, quase que o Nescau morre Tá, tô de peixagem Tô de ult, beleza Eu vou tacar o Nescau Aqui, velho Ok Ok, tamo com 20 Nice, nice, nice Ok, ok, beleza Já tô com ult de novo Eu vou tacar o Nescau Pô, mano Que isso, cara Nossa, mano 24, 24, mano Esse foi o máximo Nossa Muito bom, mano Cê tá louco, velho E a gente conseguiria muito mais Se naquela parte Que tivesse um monte de gente E a gente ficasse mais tempo ainda no gás, velho A gente ia conseguir muito mais, velho A gente só não conseguiu mais ainda Porque os caras forçaram a gente pra fora, velho Porque eu já tava pegando a ult Em uma ult já, velho Vamos lá Se a gente continuasse Ia dar bom 3 caixas de novo Bora, bora, bora Vai dar bom Os caras também vão fazer essa estratégia, aparentemente Então a gente vai ter que ser Tá ligado? A estrategia Eita Pega essa aí, Cass Boa Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pega essa daqui Boa Nossa, tem muito aqui Tá, vamos tentar pegar Ah, os caras tacam um pouco E o negócio também Mas... E o cara tá vindo aqui Nossa, mano Esse Daryl aí deu muito bom Vem cá, Cass Vem cá, vem cá Nossa, o Daryl com espátula, beleza Beleza, corre, Cass Corre Os caras tão vindo pra gente, porra Aí, acessório Eu vou te curar, Cass Vou te curar Tô te curando Tô curando o Cass O cara tá atacando tudo no Cass Mano, quanta cura, velho Mano, quanto tá cura, mano O Cass não morre, velho Caramba, esse bagulho funciona até contra os caras Pô, na moral Boa, boa Boa, nice, moleque Eu posso suster um pouco Dá pra gente voltar aqui, ó Vamos tomar dano, vamos tomar dano Esquece, cara, esquece Esquece, cara, esquece Vamos tomar dano, vamos tomar dano Vamos dano aí, que eu vou curando vocês Pegando bastante Pouco tá no matinho ali, velho Mas a gente vai farmando bastante aqui Eles não matam a gente, não, mano Eles com certeza não matam a gente Agora que a gente tá com mais ainda, velho Deixa ele, deixa ele Eles fazem nada, eles fazem nada Tô curando vocês Nossa Nossa, ele morreu, mano Que mago nesse carro Mas beleza Esse cara aqui morre agora Boa, Cass Nossa, tem ele com 15, filho 15 Cuidado, Cass Nossa, o Cass tá ch... Mano, calma, pô Vem pra mim, pô Vem pra mim, pô Eu curando o lanche O cara correndo em mim, pô Na hora, ó Eu não consigo nem matar, não, pô Nossa, olha a vida do Cass Olha a vida do Cass Por aqui Nossa, muita vida Pô, na hora O Cass não morre mais, velho Tô mandando Vai tomando dano, Cass Eita, piga Meu Deus Calma Calma, calma, calma Relaxa, relaxa Nossa, velho 23, boa Vamos conseguir passar Vamos conseguir passar Tô mandando aí, Cass Do Cass, do Cass, do Cass Ou dela também, tudo faz Sei lá Tô mandando em alguma coisa 13k já Nossa, bicho Meu Deus, meu Deus Calma Mata tudo Nossa, velho Só vai, só vai Vai que dá bom Boa Boa, Cass 26 Ai, ia pegar mais Nossa, velho Nossa, 26, moleque Caraca O Cass parecia um boss, moleque O cara não conseguia fazer nada, mano Que isso Nossa, mano Muito bom, velho Na verdade Se o Nescau tivesse vindo A gente não conseguia mais ainda Toda vez é uma coisinha E faz que a gente não consiga mais ainda Se o Nescau tivesse vindo Eu ia conseguir a super em dobro, velho Na moral, caramba, mano Colt descarrega nos perros do Ok, ó Já temos 3 aqui Boa, vamos pegar Essa de baixo Essa do meio Essa aqui de cima, mano Vambora, vambora Vou pegar essa daqui, beleza Tô com o Barryzinho agora, né, mano Nossa, tem mais uma aqui ainda, mano Vamos descer, vamos descer Vamos descer Vai bem de boa Eu não consigo usar o acessório do Boa, né, mano Que ajuda pra caramba, mas beleza Vamos tacar essa daqui, velho Tá safe Vambora, vambora Bora curar pra caramba Agora com o Nescau de coach A gente consegue se defender melhor Desses caras, mano Que avançarem muito Peguei outra ult boa Toma o máximo de dano possível, velho Porque aí eu pego mais ult Ganado, velho Muito bom, velho Ficar aqui no gás um pouco também Peguei outra ult Nossa, tá dentro do gás mesmo Não quero nem saber Vou tacar pra esse lado agora Ou, quanto mais vocês ficaram no gás, mano É melhor, mano Tipo, a gente tem que jogar, tipo, fino, tá ligado A gameplay é jogar o fino Pra não morrer dentro do gás, tá ligado Porque aí quanto mais, tá ligado Mais eu consigo pegar meu ult Mais, velho É ótimo, mano Pega ult aqui, beleza Nossa, tamo pegando o cast, velho Beleza, tamo em um lugar meio ruim aqui, mano Tamo com 13 já, velho Vem pra cá, vem pra cá, querido Cuidado aí, cuidado aí, né Beleza Vai coach pra cá, nice 12 já, mano Nossa, mano, a gente tamo com bastante, mano Mano, eu acho que essa aqui tá sendo uma das melhores, velho Olha isso Vai curando, vai curando E, meu, vocês podem ficar na minha posta, tá ligado Então é muito bom, mano Beleza, vamos tomando dano Vamos tomando dano Tomando dano de tudo Ah, esse daqui é ult de novo Nossa, mano, mas a cura que tá séria, moleque Eu nem sei quando a gente tá, mano Tá mais content já, eu acho, mano Pô, que que é isso, cara Vai tomar dano do gás Tomando do gás, toma dano do gás Nossa, olha nesse carro, velho Meu amigo Ei, cuidado aí, cuidado aí Mano, já acabou Nossa, velho 22 Era pra você ter segurado, pô Pra gente tentar farmar mais, pô Os caras vão ficar tentando matar a gente Não vai conseguir, pô Porque o Cass vai tacar pra caramba, pô Vamos tentar fazer isso na próxima Se a gente vê que os caras tá fracos A gente não mata os caras, tá ligado Pra gente tentar farmar o máximo possível Bora Nossa, o time deles tem Maggie, Poco e Barry Mas tudo bem, a gente vai ser melhor Tá, a gente já começou com 3 já Então tá bom A gente já consegue, né Aquela escalação Opa, 4 Melhor ainda Melhor, melhor ainda Vamos ver aqui pro cantinho já Começar os trabalhos já Belezura, belezura, belezura Beleza, já começamos bem já Vamos farmando aqui Nossa vidinha aqui Nossa, já vou pegar meu ult já Muito bueno Nossa Nossa, mas tudo bem, tudo bem Pô, acho que eu e o Nesca aqui Tomando dano talvez dê o suficiente Nossa, mas o Cass não tá vivo É triste, velho Meu amigo É triste demais Eita, eita Espero que não morrer Não, tá de boa, tá de boa O Cass nasceu aí Vamos subir, vamos subir, vamos subir Cuidado, Cass Meu Deus, cara Mano, esse cara é louco Não tenho cura suficiente não, pô Acapei, o cara confia 100% em mim O cara confia 100% em mim Eu tive que arrodear, velho Não, pô, tem nada disso não Mas tá de boa Nossa, se tu tivesse aqui, pô A gente já tava forrando o menino Na morte Tá forrado, beleza O Cass nasceu de novo Pô, o Cass já tem virado um boss Nessa altura do campeonato já Peguei outra ult já Nossa, a ult não pegou no mesmo Nossa, tem eu agora com os bagulhos Tudo bem, vai dar bom, mano Bastante Acho que dá, hein, vai pegar um monte O bagulho é o Cass, pô É melhor, porque a gente usa ele de tanque, tá ligado Pra ficar tancando um stick pra nós Tá, vocês vivem, é bom Pegando mais aqui, ótimo Nossa, os caras estão com bastante também Tá, vou por aqui, velho A ult pra frente Nossa, eu moro no meio do dash, velho Nossa, velho Nossa Ô, na moral, carma Carma, se você estivesse em vivo, velho É, pior Carma aqui foi muito triste, velho Sério, carma Vambora com ele Vai dar bom, vai dar bom Vambora, Cass Por favor, não morram pro gás Ok, tem uns caixas aqui Dá pra gente pegar Nossa, tem um mortezinho Mas a gente pega tranquilo Boa, boa, Cass Já vamos pro gás, vamos pro gás Tamo com 3, tá bom Vamos descer Vamos pra cá, vamos pra cá É, espátula é a única coisa que calteira na nossa equipe, mano Tá ficando bem juntinho aqui Dentro do colinho Toma o máximo de dano, mano Mas, mano Joga, tipo Tem que ser o fino do fino, pô É gameplay, pô Pra não morrer, tá ligado Aí dos caras tão vindo Os caras tão vindo Meu, vai Boa, boa Boa, boa Tô curando vocês Nice Ok, ok Nossa, o cult dá muito dano, velho Caramba, vou curar aqui, velho Tô curando, tamo curando Tá dando bom, mano Tá bom que a gente tá pegando as coisas aqui, velho Ainda assim Eita, cuidado Nossa, o Nesca morreu Caramba, todo mundo se jogando Nescau Ah, velho, virou todo mundo em mim Tomei todo mundo aqui Não, vou te curar, pô Relaxa Vou te curar, vou te curar, vou te curar Vou te curando Fica na minha frente, pô Fica na minha frente, pô Meu Deus Fica na minha frente, fica na minha frente Nossa, vou morrer Nossa Ai Nossa Vixe, eu matei a... Cass, fica na minha frente, Cass Pega pra mim, pega pra mim, pô Meu Deus Pega pra mim, pega pra mim Pega pra mim Tô morto aqui, velho Tá dando bom, tá dando bom Pô, tô mandando aí pra Meg, pô Só pra eu Cara chatos, velho Não, tá de boa, tá de boa, pô Tá dando bom, pô A gente tá pegando as coisas aqui Tamo com 17 já Vai batendo, vai batendo Nossa, velho, que engraçado, velho E o amigo acura, velho Que cara chatos, velho Tá dando bom, tá dando bom, tá dando bom, pô Tamo com 18 já, pô Ficando gás, entrando gás, Cass Entrando gás, pô Vou pegar mais Power Cub, cara Não tem ninguém aqui, pô Eu tô indo pra cima dele pra mim bater, pô Nossa, vou morrer Meu Deus Meu Deus, quase que eu morro Fica aí dentro, fica aí dentro Oh, lembra desse caso Não deixa os caras ficarem vivos, pô Quer dizer, não mata os caras, pô Não mata os caras, pô Vamos pegar um monte, vamos pegar um monte Não mata os caras, não mata os caras 24 já, boa Lento vocês, ótimo Não mata os caras, não mata os caras Ok, beleza, beleza Ok, só tem um coach, mano Só tem um coach, deixa esse coach aí, pô Deixa esse coach, Cass Eu vou ficar te curando, Cass Vou ficar te curando Deixa esse coach aí, deixa esse coach aí Vou ficar te curando Não, 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 não mata ele Não mata ele, não mata ele Olha o cara andando de slime Não mata ele, não mata ele Deixa ele atirando, deixa ele atirando Não, não mata, não mata Vou ficar te curando, vou ficar te curando Não morre, não morre, não morre Impossível matar Passa, bicho Eu vou me matar, vou me matar 36, filho, 36 Pega o Super Cup, pega o Super Cup Mano, morri? Pega tudo, pega Pega tudo, pega Meu Deus, meu Deus Mano, eu nem vi, velho Cara, eu nem vi quanto, mano Mano, mas tava com mais de 30, velho Foi 42, foi 42 Foi 42? Foi 42 Porque eu me matei também, ele pegou o meu Super Cup Nossa, bicho, calma aí Deixa eu ver aqui no replay, velho Que que foi isso? Nossa, bicho Deixa eu botar aqui no final, mano Que isso, cara Foi muito, mano Tava com vida infinita Os caras batendo o Queso E a vida não descia, velho Nossa, esse aqui foi muito fino Pô, a gente jogou fino demais, pô, agora Ó, o Queso já tava com 32 aqui, mano Caramba, velho 34, 35 Mano, o Queso tava ali pra dentro E tava apanhando Apanhando 36 37 40 42 Nossa, mano 42 450 de cura, moleque Bora Ó, os caras Nossa, tem 3 pessoas fazendo essa estratégia Pô, vambora Ah, já vou tentar pegar essa daqui também Talvez dê pra pegar Ah, é um Barry Nossa, não vai dar Não vai dar Tá de boa Tá de boa Boa, boa 3 tá bom, 3 tá bom Ótimo, ótimo Já vamos pro cantinho Já vamos começar os trabalhos Vamos pulando aqui bem tranquilo O bom que até se eu me curar Aqui, mano, eu consigo pegar minha ult Então tá ótimo Boa 1, 3 já 4 Nossa, muito bom Beleza Ótimo, ótimo Foi o nome do Barry Que eu fui dando esse dash, né, mano Então tem que saber muito bem Pra qual lado vou dar o dash Tipo, eu morri porque eu dei o dash pro gás, velho Nossa, foi muito triste Beleza, vai pressionando Nice Boa, burro, Nescaz Peguei lá, peguei lá Peguei lá Peguei lá Tem mais, tem uma atua aqui do lado Vou matar ele Beleza, já voltou aqui Nice Fica no gás também Vai, Nescaz, tamo farmando um bagulho pra tu aqui Pô, pegando um negócio pro Nescaz Pra caramba Meu amigo Fica no gás, né, Fica no gás Beleza Nossa, o Nescaz já tá ficando sincero Olha o Nescaz Brigando sinceramente ali, velho Ah, tamo com bastante já Ótimo Tô, tá aqui nesse lado Nossa, nossa Não, até o Marquisele morri Não, até o Marquisele morri Não, até de boa, até de boa Tamo com 15 Tem um Leon com ele É um Leon, uma Chele e um Spare Bora, 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 bora Agora eu ia transformar o Kess em um boss Pô, esse é o bagulho O Kess em um boss Nossa, eu tenho espátula, pô Não, espátula, mas até chegar na metade da vida Também demora, viu Também demora um pouquinho, pô Esse é o negócio A tua metade da vida ser, tá ligado Um negócio sincero Esse é o negócio Nossa, errei minha ulti Beleza, tá pulando aí no meu negócio Pode apanhar à vontade, meu amigo Pode apanhar, porque a cura vai ser sincera ainda assim 21 já Ó o sorvete aí Você não quer o sorvete? Ó o sorvete aí, pô Curar até o Nescas aqui, beleza Nossa, mas o Nescas tá dando a vida aqui E eu e o Kess aqui brincando de curar, pô Kess, estamos com 23 já, filho Deu uma pega, filho Ai, droga, meu Nossa, Kess, tá todo mundo tirando a gente, pô Caramba, vamos entrando, Kess Vamos entrando, vamos entrando Boa, Kess Deu uma pega Estão com 20, estão com 20 Kess, Kess, Kess Não sei daí, pô Kess no gás, pô Nossa, você estava com 11 Nossa, quase, velho Se fosse fazer o Kess no gás, pô Era pra ter ido pra cima deles, pô Eu ia te curando Nossa Nossa Ok, temos apenas kit lá De suporte Então, bora, pô Vambora, amor A gente vai pegar 50 Imagina, um Kess com 50 para a câmera, pô Vai virar um transforme, filho Vai ter muita coisa, pô E bora, 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 bora Já vamos trabalhar aqui Já vamos começar os trabalhos Pô, Nescas, vou pegar mais duas, ótimo Muito bom Vamos começar aqui o trabalho, filho Toma Parmona aqui, beleza Pô, esse gás dá dano, viu Meu amigo, não dá pra diminuir o dano do gás, não Na moral, tudo que é isso Eu peguei outra ult muito bom Nossa, mas aqui vai dar bom, mano Nossa, essa aqui eu tô sentindo É energias positivas É só a gente não morrer, pô Se ele não morrer, vai dar bom, mano Se a gente não morrer, vai dar bom pra caramba, pô Fica no gás Fica o poder, o potencial do gás, pô A gente tem que usar o potencial do gás Vamos bater muito, mano Nossa, engraçado Só de eu agendificar o negócio já é bom, mano Nem precisa tanto acertar minha ult assim, cara A ult só acelera um pouco mais Mas só de vocês ficarem em cima já é muito bom, velho Nossa, eles estão com 14, já Isso, que isso Vem pra cá, vem pra cá Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus, quatro que vocês morrem Calma, velho, calma Calma, pô Eu vi ali alguma coisa, pô Eu vi alguma coisa Nossa, eu vi a cura, velho Que isso, quero voltar pra cima aqui agora Tá, sai um pouco do gás Um pouquinho Vou curar um pouquinho da minha vida Nossa, não tem que ir muito, velho Que isso Cuidado, beleza Nossa, 22, 23 Nossa, que nem a joia, hein A gente tá com bastante, pô Vou atacar o momento oportuno Curar o Cass, beleza Sai daqui Ok, consegui sair ainda Tá Nossa, 30, filho 30, Cass 30 30 é teu nome Teu nome é 30 Cass, eu vou te curando, pô Eu vou te curando, Cass Eu tenho minha ult ainda Que eu posso tacar em 2, tá ligado Taquei minha ult aqui em 2, beleza Volta pra cima de novo Ui, quase que eu tomo Pô, vamos enrolar, vamos enrolar, vamos lá Vamos enrolar, vamos lá Exatamente Isso aqui tu não morre, não Eu vou ficar tacando a ult aqui, velho É ir curando Vou tacar uma ult nesse cara aqui Nossa Ah, mano, olha o pior Ah, ele vai se estragar Não, beleza, beleza, beleza Quatrocentos e quarenta e sete Cura, mano, trinta e cinco Mano, o Ângelo Ele só aceitou, pô O cara só Ele só, beleza Nossa, mano